Jason David Frank, o Power Ranger Verde original, morre aos 49 anos. O ator e artista marcial Jason David Frank, mais conhecido por seu papel como Ranger Verde, na série de TV Power Rangers, morreu aos 49 anos. E só um parênteses aqui, eu vi a primeira versão lá na Alameda dos Anjos, com a formação original, com o Jason, com o Zach, com o Billy, com a Trinity, com a Kimberly, com o Bulk, com o Skull, com todo mundo. Então eu sou fanzaço, lógico, depois de um tempo parei de acompanhar, mas eu tenho no coração essa série. Bem, morreu então o Ranger Verde aos 49 anos, e o anúncio foi feito agora, recentemente, em 20 de novembro. O Frank ficou conhecido pelo papel de Tommy Oliver, o Ranger Verde, na série original dos Power Rangers, e a sua participação seria de apenas 14 episódios, mas a popularidade do ator fez com que ele voltasse depois como Ranger Branco, e a partir daí aparecesse na série várias e várias vezes, ao longo de duas décadas. Sua última participação foi em Power Ranger Aço Ninja, em 2018. O Frank também fez uma aparição na mal-fadada adaptação da série em Hollywood, em 2017, Power Ranger, o filme que tinha lá o inimigo Ivan Uzi, que eu gostei, eu gostei. O ator também esteve presente em vários games dos Power Rangers, reprisando seus papéis como Ranger Verde, Ranger Branco, Ranger Preto, desde o jogo lá do filme de 1995 para Mega Drive e Super Nintendo, até o recente Power Ranger Battle for the Grid de 2019, lançado para PC, Playstation 4, Switch e Xbox One. Além de ator, o Frank era mestre em diversas artes marciais, de Aikido, a Judo, até Taekwondo e Maitai. É muito interessante, porque lá atrás, na primeira versão, ele foi o primeiro ator que realmente lutava na vida real, o que trouxe bastante realismo lá, sem muito CGI na época, sem muito efeito especial, o negócio era porradaria, por isso que era mais bacana. O Eterno Power Ranger fez a carreira também no MMA, a colega do The Rock, ganhando uma série de lutas em 2010. Os desdobramentos do caso da morte de Jason David Frank continuam a chocar os fãs, aparecendo novas e novas informações. Vou te atualizar aqui. Dessa vez, o site TMZ, enquanto eu estou gravando esse vídeo, diga-se de passagem, dá detalhe das horas que antecederam a descoberta do corpo de Jason, de 49 anos, em um hotel do Texas, nos Estados Unidos, no sábado do dia 20. A publicação revela que Jason e a mulher, Teme, pegaram quartos separados no local, e os dois estavam passando por um processo de divórcio. O Jason e a mulher tiveram uma discussão acalorada no quarto dela, e funcionários do hotel foram chamados para acalmar as coisas. Mais tarde, eles brigaram novamente, e Jason se trancou no próprio quarto, deixando Teme para fora. E aí, fontes ouvidas pelo TMZ, revelaram que Teme teria ficado preocupada, e por volta de 5 horas da manhã de sábado, chamou a polícia. Quando funcionários do hotel não conseguiram contatos com Jason, a gerência do hotel deixou os policiais pera a porta, entrarem lá, e eles encontraram o corpo de Jason lá. As autoridades acreditam que Jason tenha tirado a própria vida. A morte do ator, no entanto, reacendeu uma velha teoria dos fãs, de que Power Rangers é um programa amaldiçoado. devido a diversas mortes trágicas, prisões e até casos de assassinato, que a gente vai falar a seguinte, então já comenta aí abaixo, se você sabia dessa notícia e desses detalhes que eu estou te passando aí, vamos conversar. A morte vem pouco tempo depois da notícia de que Power Rangers terá um especial de 30 anos com parte do elenco original, e a previsão é para meados de agosto de 2023. o Jacob David Frank deixa três filhos e uma filha.